Música Tudo que está acontecendo Foi escrito há muitos anos atrás Doenças contagiosas E desavença Entre filhos e pais Música Deus criou o mundo e o universo Deixou o ser humano Pra poder progredir Tem homem que é o pior animal Em vez de progredir Só quer destruir Agora tá chegando o final De tudo que a Bíblia diz Se você só praticou o bem Sem olhar a quem O seu fim é feliz Mas você que praticou o mal E fez desigual Com o seu irmão Deus mandou lhe dizer Que você vai sofrer Pra alcançar o perdão Enfrenta este vírus tão banal Que nos fez tanto mal Tá matando inocente Tem gente que não vê esse lado Só comete pecado Só engana a gente O mundo inteiro já presenciou Cenas de horror Com essa pandemia malvada Tirou nossa tranquilidade Nossa felicidade Nossa felicidade Roubou nossa alegria Começou falta o pão na mesa É dor, é tristeza Meu Deus tem piedade Eu sei que o Senhor tem a cura Por favor, por favor Por favor nos liberte Dessa enfermidade É gente trancada em casa Perdeu seu emprego Não pode mais trabalhar Deus interceda por nós Não cale nossa voz Venha nos libertar Deus interceda por nós Não cale nossa voz Não cale nossa voz Venha nos libertar Deus interceda por nós Não cale nossa voz Deixa a gente sonhar Em tudo que eu toco tem você Por onde quer que eu vá Está em mim São 24 horas te lembrando Me dói demais amor Sofrer assim A vida tá sem graça por aqui Tudo que eu queria era te ver A noite vou dormir Não tenho sono Meu coração insiste em te querer Distante a saudade aperta mais Envolve sentimento e paixão E eu desespero te querendo Cercado de tristeza e solidão Eu perco o sono e ano pela casa Viajo em pensamento até você Vem me fazer feliz Vem pros meus braços Porque de desespero vou morrer Vem me fazer feliz Vem pros meus braços Vem me fazer feliz Porque de desespero vou morrer As horas vão passando a noite vem E outro dia logo vai nascer É triste desejar Quem tanto ama Sabendo que está longe de você As lágrimas no rosto vão caindo Por que estamos assim Por que estamos assim Meu bem me diz Distante dos teus olhos Não sou nada Me dá esse prazer de ser feliz Distante a saudade aperta mais Envolve sentimento e paixão E eu desespero te querendo E eu desespero te querendo Cercado de tristeza e solidão Eu perco o sono e ano pela casa Viajo em pensamento até você Vem me fazer feliz Vem pros meus braços Porque de desespero vou morrer Vem me fazer feliz Vem pros meus braços Porque de desespero vou morrer Abre meu coração Pra ver no que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito Essa dor Que se apossou de mim Enquanto você não volta Vou vivendo de saudade Vou levando a minha vida Até quando Deus quiser Quando o homem é pra valer E não duvide de mim Viro o mundo do avesso Pelo amor de uma mulher Não me envergonho e se choro Porque estou apaixonado Sem você me apavoro Não sei mais pra onde vou Muitos falam que sou brega Que estou fora de moda Mas isso não me incomoda Vemos fora o puro amor Abre meu coração Pra ver no que vai dar Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito Essa dor E se apossou de mim Enquanto você não volta Vou vivendo de saudade Vou levando a minha vida Até quando Deus quiser Quando o homem é pra valer E não duvide de mim Viro o mundo do avesso Pelo amor de uma mulher Não me envergonho e se choro Porque estou apaixonado Sem você me apavoro Não sei mais pra onde vou Muitos falam que sou brega Que estou fora de moda Mas isso não me incomoda Vemos fora o puro amor Abre meu coração Pra ver no que vai dar Quando eu olho essa casa Me sinto sem graça Não vendo você Sofro tanto Desde aquela hora Que você foi embora Sem nada a dizer Sofre coração ferido Jogado esquecido Nesta solidão Há uma chama Que me encendeia Queimando as veias Do meu coração Menina Será que você Não tem sentimento Menina Será que você Não tem coração Sabendo que por você Estou apaixonado E um amor verdadeiro Não merece tanta ingratidão E um amor verdadeiro Não merece tanta ingratidão Quando eu olho essa casa Me sinto sem graça Não vendo você Sofro tanto Menina Menina Tanta ingratidão E um amor verdadeiro Não merece tanta ingratidão Como foi tão lindo O nosso encontro Machado ficou do seu batom Machado ficou do seu batom Na minha camisa O seu perfume molhou Era tanto amor Que eu não esqueço Mas não Foi em poucas horas Pra ganhar o meu coração Era tanto amor Que eu não esqueço Mas não Foi em poucas horas Pra ganhar o meu coração Como foi tão lindo O nosso encontro Naquele jardim Você colhia as rosas Eu perecia Eu perecia pra mim E depois saímos Direto pra sua mação E nós dois se rolava Fazendo amor Em seu colchão Em meu rosto Machado ficou do seu batom Na minha camisa Na minha camisa O seu perfume molhou Era tanto amor Que eu não esqueço Mas não Foi em poucas horas Pra ganhar o meu coração Era tanto amor Que eu não esqueço Mas não Foi em poucas horas Pra ganhar o meu coração Era tanto amor Que eu não esqueço Mas não Foi em poucas horas Pra ganhar o meu coração Era tanto amor Era tanto amor Que eu não esqueço Mas não Foi em poucas horas Pra ganhar o meu coração Foi em poucas horas Pra ganhar o meu coração Foi em poucas horas Pra ganhar o meu coração Foi em poucas horas Liga, 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 liga o rádio Escuta a minha voz Escuta a minha voz Uma canção tão bonita Eu fiz para você Sonhando acordado Doite e dia Sou louco de amor Mas tenho esperança Mas tenho esperança Que um dia Seu rostinho lindo Só para mim Eu quero você Eu quero você Todinha pra mim Preciso de alguém Que só me faz bem Só pra viver E me dá carinho Que que fala de amor Que que fala de amor Se flores tem espinho Se machuca com jeitinho Venha pra andar Minha dor Liga, 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 liga o rádio Escuta a minha voz Escuta a minha voz Uma canção tão bonita Eu fiz para você Sonhando acordado Doite e dia Sou louco de amor Sou louco de amor Mas tenho esperança Que um dia Seu rostinho lindo Só para mim Eu quero você Todinha pra mim Preciso de alguém Que só me faz bem Só pra viver E me dá carinho Que que fala de amor Se flores tem espinho Se machuca com jeitinho Venha pra andar Minha dor Eu quero você Todinha pra mim Preciso de alguém Que só me faz bem Só pra viver E me dá carinho Que que fala de amor Se flores tem espinho Se machuca com jeitinho Venha pra andar Vem abrandar minha dor Se flores tem espinho Se machuca com jeitinho Vem abrandar minha dor Se flores tem espinho Se machuca com jeitinho Vem abrandar minha dor Esse é o sonho de um lavrador Cristiano Neves Uma casinha Uma casinha Pobrezinha No interior Existe um pobre homem Lavrador Sua família Numerosa E sem fortuna Da fumaça Da fumaça Porque é De três tijolos O fulcão Entra mês E após mês Com a sua enxada Vamos esperar Mais algum tempo Com a produção Quando é domingo A roupa limpa Remendada E no bolso Não se encontra Um tostão Vai mudar A minha sorte Vai mudar Com boa colheita Meus filhos Podem estudar Vai mudar Com o fio No santo Protetor Boa colheita É o sonho De um lavrador Boa colheita É o sonho De um lavrador Entra mês E após mês Com a sua enxada Vamos esperar Mais algum tempo A produção Quando é domingo Quando é domingo A roupa limpa Remendada E no bolso Não se encontra Um tostão Vai mudar A minha sorte Vai mudar Vai mudar Com boa colheita Meus filhos Podem estudar Vai mudar Vai mudar Com o fio No santo Protetor Boa colheita É o sonho De um lavrador Vai mudar Vai mudar A minha sorte Vai mudar Com boa colheita Meus filhos Podem estudar Vai mudar Com o fio No santo Protetor Boa colheita Boa colheita É o sonho De um lavrador O amor não consente apenas em olhar um para o outro Mas sim em olhar juntos na mesma direção Eu queria lhe dizer cantando o que sinto no meu coração Mas o amor que eu tenho é tão grande que não cabe numa canção Quantas vezes já lhe disse isso você nem ligou Nas promessas que eu lhe falei Não acredito Todo mundo sabe que deixei minhas ilusões Por amar você E hoje você se esconde Pra não me ver Por favor abra sua janela E me ouça Pela última vez Pela última vez Eu só quero lhe mostrar Meu rosto E as marcas Que esse amor me fez Quantas vezes já lhe disse isso você nem ligou Nas promessas Nas promessas que eu lhe falei Não acredito Todo mundo sabe Todo mundo sabe que deixei minhas ilusões Por amar você Por amar você Todo mundo sabe Todo mundo sabe que deixei minhas ilusões Todo mundo sabe que deixei minhas ilusões Por amar você E hoje você se esconde Pra não me ver É possível viver por amor Mas é muito mais Mas é muito mais melhor viver Para amar Quando a chuva molha a rua Os seus rastros se apagam Vou tentando descobrir Descobrir Os seus passos Na estrada O meu coração perguntou Falando baixinho pra mim Pra onde a chuva levou Os passos desse amor sem fim Eu vejo Eu vejo meu pranto cair E na correnteza correr Com a chuva também Ele vai Vai procurar você Manda aqui um grande abraço Pra galera de Belo Horizonte Alô Belo Horizonte em Minas Gerais Um abraço Do Christian Neves Ela passa o dia inteiro De um lado pro outro Socorrendo Socorrendo pessoas Que sempre estão passando mal Estou falando Daquela que sempre Está do nosso lado Quando estamos deitados Em um leito de hospital Ela faz até O impossível Pra nos bem contentes Mas no fundo da nossa doença Ela tem compaixão E é por isso E é por isso Que nesse momento Eu lhe agradeço E lhe mando Meu muito obrigado Em forma de canção Enfermeira 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 Mesmo que em sua família Tem alguém doente Você sempre deixa tudo E vem cuidar da gente Tudo seria de nós Se não fosse você Ela faz até O impossível Pra nos ver contente Mas no fundo Mas no fundo da nossa doença Ela tem compaixão É por isso Que nesse momento Eu lhe agradeço E lhe mando Meu muito obrigado Em forma de canção Enfermeira Enfermeira Você passa o tempo inteiro Em um hospital Mesmo trabalhando muito E ganhando mais Vende que está tudo bem E compra o seu bebê Enfermeira Mesmo que em sua família Tem alguém doente Você sempre deixa tudo E vem cuidar da gente Você sempre deixa tudo O que seria de nós Se não fosse você O garçom Beleza? O bar está se fechando O garçom me expulsando E eu não quero ir Meu peito está doendo Em vez de saudade dela Eu vou ficar aqui Garçom Garçom Sente aqui comigo Não me mande embora Sei que é muito tarde Eu perdi a hora Traz outra garrafa Essa é a saideira Já faz um mês Já faz um mês Ela foi embora Eu estou vivendo assim Me afogando no álcool Tá ruim pra mim E por esse amor Begou a semana inteira O bar está se fechando O garçom me expulsando Eu não quero ir Meu peito está doendo É de saudade dela Eu vou ficar aqui O bar está se fechando O garçom me expulsando Eu não quero ir Meu peito está doendo É de saudade dela Eu vou ficar aqui Oh garçom maldoso Garçom Sente aqui comigo Não me mande embora Sei que é muito tarde Eu perdi a hora Traz outra garrafa Essa é a saideira Já faz um mês Ela foi embora Eu estou vivendo assim Me afogando no álcool Tá ruim pra mim E por esse amor Begou a semana inteira O bar está se fechando O garçom me expulsando Eu não quero ir Meu peito está doendo É de saudade dela Eu vou ficar aqui O bar está se fechando O garçom me expulsando Eu não quero ir Meu peito está doendo É de saudade dela Eu vou ficar aqui Meu peito está doendo É de saudade dela Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui É pra outro lugar tomar Outro lugar porque aqui tá foda Não dá Foda Foda Não me engana diz agora Mande dizer agora Quando vai voltar Quando vai voltar Quando vai voltar Eu sigo sem saber Eu sigo sem saber pra onde Sem você Vou me afogando Com umas lágrimas de dor Meu corpo Meu corpo treme A alma chora A minha vida está doente Meu remédio é seu amor Sinto o coração doer Ameaçando parar Ameaçando parar Eu morro sem o seu amor Eu te peço por favor Não me faça chorar Tenho meu telefone E não liga Porque não quer Será que existe um pouco De saudade Dentro de você Dentro de você Pra que me esquecer Pra que me esquecer Pra que me esquecer Pra que me esquecer Amor Pra que me esquecer Pra que Não me engana diz agora, mande dizer agora Quando vai voltar, quando vai voltar Quando vai voltar, eu sigo sem saber pra onde Sem você vou me afogando Com umas lágrimas e dor Meu corpo treme, alma chora A minha vida está doente Meu remédio é seu amor Sinto o coração doer Ameaçando parar Eu morro sem o seu amor Eu te peço por favor Não me faça chorar Tenho meu telefone E não liga Porque não quer Será que existe um pouco de saudade Dentro de você Pra que me esquecer 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 Pra que me esquecer, pra que me esquecer Por que que tem homem que maltrata a mulher Com palavras grosseiras e bobas E não faz tudo o que ela quer Por que que tem homem que maltrata a mulher Com palavras grosseiras e bobas E não faz tudo o que ela quer Humilha e faz sua escrava Não percebe o valor que ela tem No entanto não vive sem ela Sem o seu amor, ele não é ninguém Lhe tratas de vagabunda De doida, sem juízo Pois pra mim é diferente A mulher é um paraíso O homem sempre cai de quadro Quando a mulher dá um sorriso Ele pode ser bonitão, gostosão Valentão ou galante novela Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Ele pode ser bonitão, gostosão, valentão O galante novela Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Ele pode ser bonitão, gostosão, gostosão, gostosão O que aconteceu contigo Quem foi que te machucou? No dia que te machucou? No dia que aquele cara Eu te dei a minha vida Como eu te amei Diga por favor Eu não posso é perdoar O que você fez pra mim O que aconteceu contigo? Quem foi que te machucou? Quem foi que te machucou No dia que aquele cara Te levou de mim Te abandonou Cadê o brilho desse olhar Que no semblante já não tem Não diga que ele te trocou Por outro alguém Quando a cabeça não pensa O corpo reclama Eu te dei a minha vida Como eu te amei Diga por favor Me diga agora Porque veio me procurar Siga em frente Esta é a lei da vida Pra quem só sabe amar Não posso ver mulher chorando Mas vai ter que ser assim Eu não posso é perdoar O que você fez pra mim Eu não posso é perdoar O que você fez pra mim Não posso ver mulher chorando Mas vai ter que ser assim Eu não posso é perdoar O que você fez pra mim Eu não posso é perdoar O que você fez pra mim Eu não posso é perdoar O que você fez pra mim Passa o dia só me perguntando O que fiz de errado assim Pra você querer me abandonar Nem ao menos se lembra de mim Quando é dia não tenho sossego Quando é noite não posso dormir Preocupado com a sua ausência Quem me dera ter você aqui? Quem será este outro alguém Que te fez tão feliz quanto eu? Nunca mais vou gostar de ninguém Meu amor, nosso amor não morreu O meu corpo eu lhe dei por inteiro O meu mundo era eu e você Nossa cama e os travesseiros Vão testemunhar nosso prazer Mas se for pra ter lá só comigo O que eu tinha você já usou Se sofrer por te amar por castigo Vou morrer castigado por este amor Quem será este outro alguém Quem será este outro alguém Que te fez tão feliz quanto eu? Nunca mais vou gostar de ninguém Meu amor, nosso amor não morreu O meu corpo eu lhe dei por inteiro O meu corpo eu lhe dei por inteiro O meu mundo era eu e você Nossa cama e os travesseiros Vão testemunhar nosso prazer Mas se for pra ter lá só comigo O que eu tinha você já usou Se sofrer por te amar por castigo Vou morrer castigado por este amor Quem será este outro alguém Que te fez tão feliz quanto eu? Nunca mais vou gostar de ninguém Meu amor, nosso amor não morreu Quem será este outro alguém Que te fez tão feliz quanto eu? Nunca mais vou gostar de ninguém Meu amor, nosso amor não morreu 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto